O Centro de Simulação Clínica da Madeira celebra hoje 11 anos de atividade. São 11 anos a formar estudantes e profissionais de saúde. No último ano, o Centro sofreu um investimento de cerca de 276 mil euros ao abrigo do Programa de Recuperação e Resiliência do Cesarano. Este investimento é fundamental num sistema de saúde que se requer de excelência. A simulação clínica, a par da simulação na aviação, confere uma maior segurança aos doentes e aos profissionais de saúde. Os simuladores e os manequins permitem criar cenários tão reais quanto possíveis de forma a que os profissionais e os estudantes possam treinar, quer um treino individual, quer um treino em equipas de saúde multidisciplinares, de forma a desenvolverem competências, competências técnicas e competências não técnicas, como o trabalho em equipa, a comunicação, a liderança. Uma vez este treino num ambiente seguro, confiável e com a possibilidade de repetir o número de vezes necessárias, vai certamente colocar estes estudantes e estes profissionais com uma maior segurança e uma maior qualidade perante um doente na sua vida real e na sua prática clínica. O Centro de Simulação Clínica da Madeira desenvolve atividade quer ao nível dos cuidados de saúde pré-hospitalares, hospitalares e cuidados primários de saúde e é dirigida a todas as categorias profissionais. Durante estes 11 anos, o Centro de Simulação Clínica da Madeira desenvolveu 760 atividades formativas, com 5 mil horas de formação e abrangendo mais de 10 mil e 600 formados. O Centro desenvolve a sua atividade em parceria com a Universidade da Madeira, com a Escola Superior de Enfermagem São José de Colonia, com a Secretaria Regional de Educação e com a comunidade. Também, durante o ano 2022, colaboramos com a região dos Açores, formando médicos de Medicina Geral e Familiar em cursos de simulação com eventos críticos e, ao abrigo de um protocolo com o Cabo Verde, o Centro de Simulação esteve, juntamente com a Escola César AM, em Cabo Verde, quer na ilha de Santiago, quer na ilha de São Vicente, ministrando cursos de suporte avançado e suporte imediato de vida para cerca de 72 médicos e enfermeiros. Desta forma, o Centro de Simulação Clínica compreende-se como um polo agregador da formação biomédica na região e pretende criar protocolos para projetos de investigação com o Centro de Investigação Internacional do Câncer da Madeira e o Centro Académico Clínico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.